A TerraClean responde a uma ação na justiça que pede o pagamento de uma dívida de mais de 160 mil reais referente a alocação de caminhões de coleta de lixo. Na ação, a empresa que fornecia o serviço cobra ainda a devolução dos veículos. O advogado da TerraClean nega as irregularidades. A empresa Localix Serviços Ambientais Limitada cobra na justiça o pagamento de uma dívida de mais de 160 mil reais. Além da devolução de cinco caminhões de coleta de lixo. O contrato entre a empresa e a TerraClean foi assinado em junho deste ano, mas reincindido pouco tempo depois. Apenas a primeira parcela da alocação teria sido paga. A TerraClean tem 15 dias para se manifestar sobre o assunto. O advogado da empresa nega qualquer irregularidade. Vieram cinco caminhões, dentre os mesmos três com defeitos. Inclusive um chegou aqui com motor fundido. Diante desse fato, a TerraClean reincindiu o contrato com essa empresa. E contratou de imediato essa aqui, Lopac. Não obstante isso, está aqui muito expresso que a partir do dia 1º de agosto a Lopac começou a prestar serviço para a gente. Ou seja, essa demanda, a localix, não atendendo essa rescisão, achou que estava sendo lesada e entrou na justiça. A justiça de Minas Gerais determinou, via carta precatória, que viessem buscar esses caminhões. Mas os caminhões já tinham sido entregues. Então, hoje, os caminhões não estão em Palmas mais? Não estão em Palmas. A empresa levou os caminhões. A empresa levou os caminhões. Os caminhões que prestam serviço para a TerraClean é dessa empresa aqui. Portanto, a população pode ficar absolutamente tranquila. Nós temos uma frota de 12 caminhões e os mesmos irão rodar continuamente, diariamente, até o término do contrato. Segundo a TerraClean, o contrato com a nova empresa de locação de veículos segue até o dia 11 de janeiro do ano que vem.